Eu sou o Milton Leite, ao meu lado aqui está um cara que se destaca em tudo o que faz. E olha, a lista é grande do que ele faz, hein? É claro que estamos falando de Mauro Betting. E mais claro ainda, é o prazer de estar com você, Milton Leite. Você bota graça em qualquer jogo, até o jogo ruim. E não vai ser o caso desse jogo agora. Hoje é dia de jogo muito importante. Falamos do estádio Cícero Pompeu de Toledo, conhecido Morumbia em São Paulo. A logo ligada no futebol, hora de acompanhar as emoções de São Paulo e Corinthians. Vamos ver agora qual será a escalação dos times. O que é isso? A bola está em jogo. E aí, então? Opa, quem vai pegar essa bola aí? Que grande bola metida ali pela ponta. Romero. Cruzou agora. Por cima, subiu. Belton. Prato. Ele tenta encontrar alguém para receber. Jogou a bola lá pela ponta. A bola acaba batendo na zaga e vai para esse canteio. Mete a cabeça nela. Agora faltou um pouco de sorte para acertar a cabeçada. Marcação cerrada em cima, sem dar espaço. O cara conseguiu ainda finalizar. Fagner. Eles perderam a bola no ataque e tentaram consertar agora. Chegou junto. Conseguiu o voo para a bola. Procurando opções para o passe. Prato. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. O time continua rondando a área adversária, mas não consegue criar boas chances. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Ele tentou encontrar um espaço por ali, mas não deu em nada. Pode seguir. Não tem marcação. Wellington. Ele parecia um bailarino. Que linda jogada. Faltou tranquilidade, levantar a cabeça, visão de jogo, solidariedade, companheirismo. Eu sei que é muito fácil falar aqui de fora, aqui de cima. E é fácil mesmo. Mas tinha que passar a bola para o companheiro. Ablo. Fagner. Jackson. Ele tenta encontrar alguém para receber. Tentou o companheiro mais adiantado. E acabou tropeçando por ali. Prato. Pablo. Está sendo seguido de perto. A marcação é forte. A marcação é forte. Edmar Fraga. Edmar Fraga. Procurando opções para o passe. Edmar Fraga. Wellington Wellington Bola enfiada entre a marcação Gabriel Passe pra frente Jadson Que belo lançamento Vai chegar nele sim, vai chegar Está pintando aí um contra-ataque É só saber organizar Tinha mais atacante do que o zagueiro Como é que perde esse lance Gabriel Está com o adversário marcando forte Bem pertinho Fagner Gabriel Opa, apareceu um chutão Mas saiu um lançamento Então Edmar Fraga Não conseguiu fazer a bola passar por ali A ideia foi ótima A visão do jogo também Só faltou sempre ao passe Final do primeiro tempo 0 a 0 Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo A bola rola de novo São Paulo Jogou melhor no primeiro tempo Mas é aquela coisa O futebol Tem esse pequeno detalhe Que é o gol Faltou isso pro time Só esse pequeno detalhe Já jogou no direitinho Ele tenta encontrar alguém pra receber E o time retoma a posse de bola rapidinho Subiu alto demais Tentou a finalização de cabeça Mas errou feio Mandou a bola pro ataque Recuperou a bola de novo Jadson Foi falta E o juiz está confirmando O cartão amarelo ficou até barato E poderia ter sido vermelho Olha a batida Um lançamento cumprido Do lado do campo Isso aí Joga na direita Que pode ficar legal Agora é com o Jadson Agora é uma boa chance Ele está sozinho A vai ela pela lateral Bateram o tiro de meta Bem em cima do adversário Que beleza Fagner Procurando opções para o passe Ele avança Ele avança Ninguém segura ele Agora não dá pra ter medo de arriscar Né Mauro? O time tem que se lançar o ataque Pra tentar ao menos um golzinho Quase sempre Em 51,4% das vezes Você está certo Milton Ó, vou contar a coisa pra você Esse joguinho está enjoado, hein Zero gols Jogada pela lateral Essa aí foi falta Prato Wellington Tem os carrapatos Que não desgrudam dele hoje Como é gostoso Ver um volante Todo campista Um cara que joga Que sabe sempre o jogo Que sabe passar a bola O time ainda não fez Nenhuma alteração Tentou ali Por entre os adversários Vai tentar a batida Meteu o pico nela O goleiro Perdeu o equilíbrio Prato Fagner Ele tenta encontrar Alguém pra receber Não só ali Pertinho da bandeirinha Não gosto de falar Que é a última oportunidade Mas eu acho Que foi a última oportunidade Essa é perigosa Tocou Gol Faltou atenção ali atrás O que é pior No finalzinho do jogo Esse é um gol Que é planejado Que é treinado Que é ensinado Você marca o adversário Tá o bote Que toma a bola E que foi Sai pro abraço Saiu o primeiro zero Do placar Um a zero O time mereceu Essa vantagem Só não pode deixar De jogar agora Toque pelo alto Ele tava esperto No lance Opa Quem vai pegar Essa bola aí Gabriel Tentou jogar Dentro da área Vem o passe Foi bem ali Na defesa A bola fica ali Pela esquerda Quem é que vai pegar A bola agora Procurando opções Para o passe Que belo Luz Prato O lance está parado Marcado impedimento Lucas Prato É daqueles jogadores Que eu não gostaria De enfrentar Não É tão parudo Que a defesa Não consegue pará-la Do jeito nenhum O cara vai arrojando Vai se arrumando Vai se virando E consegue fazer A jogada De qualquer jeito Que faço A bola bit A bola Efe A bola Tem gente nova em campo. Substituição aí no time. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Uma boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. 40 minutos do segundo tempo. O São Paulo está conquistando um belo resultado. Prato chegou junto. Conseguiu roubar a bola. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. Edmar Fraga. Prato. Eles estão tomando conta da defesa e do ataque. Ele tenta encontrar alguém para receber. Grande chance para finalizar. Essa foi por pouco. E o juiz encerra o jogo. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1x0 resolveu o problema. Algum comentário sobre a partida de hoje? Clássico é assim. Não tem zebra, mas tem favorito. Mas às vezes o favorito não consegue fazer o seu jogo. Porque a outra equipe corre e joga mais. E foi o que aconteceu. Chegamos, meus amigos, ao final do jogo. E com ele terminam também as nossas transmissões desta tarde. Muito obrigado aqui ao Mauro, que nos ajudou muito durante o jogo de hoje. E com ele.